Hoje você será tocado de maneira profunda para pensar o que realmente quer da sua vida. Presta atenção nesta frase. Prosperidade é um modo de viver e pensar, e não apenas dinheiro ou coisas. Pobreza é um modo de viver e pensar, e não somente a falta de dinheiro ou coisas. Deu para perceber? Quantas vezes temos pensamentos que são o contrário daquilo que desejamos? E quantas vezes desejamos aquilo que não pensamos? Ora, se o nosso pensamento é que gera as nossas ações, as nossas ações refletem aquilo que pensamos. Quais têm sido os seus pensamentos? Pensamentos de prosperidade ou pensamentos de pobreza? Quais têm sido os seus pensamentos? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Veja, quando nós estamos fazendo essa campanha das portas abertas, você não pode vir aqui com pensamentos antagônicos ao desejo do seu coração. E ao mesmo tempo, você não pode apenas pensar. Requer uma ação, requer você agir de maneira a atrair a prosperidade em todos os sentidos da tua vida. Está me entendendo? Então, hoje, comece fazendo este propósito de monitorar os teus pensamentos. Monitorar os pensamentos que têm permeado o teu dia a dia, a tua vida. E note para onde eles têm levado você. Isso em todas as áreas da nossa vida, não numa área específica. São em todos os momentos que nós devemos ter pensamentos prósperos. E nós devemos ter essa manutenção. É muito importante você notar isso. Sabe, tem algo que eu presto atenção na reação das pessoas quando a gente fala sobre prosperidade, que dá a impressão de que as pessoas têm, por exemplo, o dinheiro como algo sujo. De repente, não tem um pensamento de prosperidade para saber o que é que você quer da tua vida. E que o dinheiro, ele é abençoado. O dinheiro, ele é abençoado quando ele entra na tua vida e que ele faz não só você prosperar, mas todas as pessoas com quem você vai se relacionar também prosperem. É. O dinheiro, inclusive, é como a água. Não pode ficar parado. Você sabe se você deixar a água represada há muito tempo? Faça essa experiência. Coloque num pote que você tiver aí na sua casa um pouco de água e tampe aquele pote. pra você não dizer depois que, ah, o pote ficou aberto, por isso que a água estragou. Não. Coloque num pote, num pote qualquer que você tenha aí na sua casa um pouco de água tampe esse pote e deixe ele aí guardado durante um tempo. Depois abra esse pote e sinta o odor da água porque assim que você abrir o pote, você vai notar que a água apodreceu. Você vai falar, como assim, Fábio? A água apodreceu. É. A água apodreceu. E por que a água apodreceu? Porque ela ficou parada. Nenhuma água parada serve pra depois você utilizar pra nada. Da mesma maneira, o dinheiro. Da mesma maneira, os talentos. Nós vemos nas Sagradas Escrituras muitos relatos inclusive nos Evangelhos nas passagens de Jesus quando ele ensinava através de parábolas ele fazia essas comparações e nessas comparações ele falava, por exemplo, de um patrão que deu talentos aos seus funcionários ou deu dons ou deu denário como você queira chamar para os seus funcionários e foi viajar e quando ele voltou um havia enterrado o talento o outro havia prosperado com o seu talento e o outro havia guardado e apenas devolveu aquilo que lhe foi entregue com aquele que enterrou o talento Jesus conta na sua parábola que foi lhe retirado tudo e foi entregue aquele que tinha mais parece para nós algo um pouco difícil de compreender mas a grande realidade é que os dons, os talentos o dinheiro aquilo que você sabe fazer não foi feito para você guardar foi feito para você prosperar prosperar então o mais importante hoje é você ter esse entendimento que a prosperidade tem que estar na tua vida a partir do momento que você se entrega aos projetos de Deus para a tua vida a partir do momento que você muda a sua maneira de pensar as portas vão se abrir porque Deus vai abrir as portas na tua vida basta você fazer esta rotina de oração comigo basta você fazer esta campanha de oração que estamos fazendo aqui no nosso canal durante 21 dias e você vai notar as portas se abrindo mas não basta somente isso você tem que passar pela porta você tem que entrar e tomar posse da tua bênção só que para que isso aconteça esse é o entendimento primordial que você tem que ter sobre o pensamento de pobreza e o pensamento de prosperidade então entenda para que o teu negócio dê certo pensamentos de prosperidade para que a tua saúde esteja sempre em dia pensamentos de prosperidade que se refletem em ações não somente o pensamento por si só porque o pensamento é livre mas e a ação a partir desse pensamento um exemplo se eu penso em ter um negócio próspero eu tenho que imaginar que eu estou fazendo o negócio absolutamente correto não é verdade? está me entendendo? da mesma maneira o pensamento da saúde não adianta você ah, eu penso que eu estou sã que eu estou com saúde mas você come errado não faz exercícios não se movimenta sequer sai de casa para fazer uma caminhada não busca os médicos com uma medicina preventiva mas só depois que acontece uma doença está dando para entender? então, você tem que se preparar preparar o seu corpo preparar a tua alma o teu espírito para receber as bênçãos das portas abertas espiritualmente falando você tem que estar preparado tem que estar preparado Fabio, como eu faço isso? eu já indiquei para você aqui se você não está inscrito no nosso canal clique agora aqui embaixo no botão inscrever-se em vermelho tá bom? pode clicar agora não tem custo nenhum é absolutamente gratuito basta você clicar no botão inscrever-se e você já vai estar inscrito no nosso canal é uma ação muito rápida clicou já aparece inscrito e você já está inscrito já está inscrita no nosso canal depois tem o desenho de um sino você clica em cima do desenho do sino pode clicar também não tem custo nenhum para você vai acender o sino e aparecer uma palavrinha escrito todas clica em cima desta palavrinha também para que o sino de notificações fique ativado e a partir desse momento todas as vezes que eu estiver aqui você vai receber uma notificação sem custo algum no teu celular para que você se lembre de vir ao nosso encontro e não quebrar este propósito desses 21 dias de oração e nós orarmos juntos pelas portas abertas mas o grande detalhe é que Paulo o grande apóstolo ele sempre fez uma comparação que me pareceu muito interessante da nossa fé da nossa vida espiritual como uma corrida e que se a gente para de correr nós só não perdemos a prova vamos dizer assim não perdemos somente aquela corrida mas nós ficamos para trás porque o mundo continua caminhando a vida continua acontecendo ela não para porque você parou está dando para compreender? é a mesma coisa o exercício como eu acabei de falar agora se você para de fazer exercícios o seu corpo volta a estacar zero tem pessoas que fizeram academia a vida toda e pararam de fazer academia não fazem nenhum tipo de exercício se você começar a fazer exercício mesmo sendo um atleta que há muitos anos atrás você possa ter sido você não vai vai perceber que às vezes vai se cansar em três passos que você der está dando para compreender? e é interessante isso como o corpo da gente reage então a mesma situação para a nossa vida espiritual a mesma situação para os nossos pensamentos e para as nossas ações a partir dos nossos pensamentos então nesse momento esqueça que possa dar errado alguma coisa na nossa oração entre aqui nesse momento da oração dizendo assim Fábio agora eu vou pensar que tudo está dando certo agora eu vou ter pensamentos de prosperidade não deixe mais com que o inimigo venha colocar na tua mente de que você não vai conseguir de que não vai dar certo não permaneça em oração e permaneça ciente de que depois desses 21 dias você vai ter que continuar nessa experiência de oração você vai ter que continuar esse trabalho espiritual senão você não só perde a sua condição espiritual como a condição física como também você perde tudo aquilo que você conseguiu amém? então é uma decisão daqui para o resto da sua vida não uma decisão de momento tipo aquelas pessoas que vão emagrecer fazem um regime forte emagreceram pronto agora volta a comer tudo que não presta não é assim que funciona espiritualmente falando você tem que manter essa rotina de orações para que você possa receber sempre as bênçãos do céu na tua vida amém? ok então já se inscreveu já ativou o sino de notificações aqui embaixo deixa o seu like o seu joinha o seu gostei porque dessa forma o YouTube entende que pode entregar esse vídeo para muito mais pessoas que o conteúdo é muito bom então clique agora também gratuitamente no desenho do like do joinha do gostei que está aparecendo aqui embaixo clique também no botão compartilhar eu quero convidar você a fazer essa experiência da lei da semeadura aquele que planta semente aquele que evangeliza recebe 100 vezes mais tem a dupla honra por cada compartilhamento então presta atenção clique no botão compartilhar copie esse link e compartilhe com pelo menos 33 pessoas que é a idade de Cristo compartilhe deixe a bênção através das tuas mãos alcançar mais pessoas amém e se você sentir no seu coração que você quer realmente fazer um engajamento e receber muito mais conteúdo como este sendo um assinante do nosso canal clique no botão seja membro escolha um dos planos que mais lhe agradar e assine este conteúdo aqui você tem conteúdo de qualidade temos aprofundamentos e outras atividades exclusivas para os membros do canal para aqueles que são assinantes do nosso canal então entre leia direitinho quais são as opções escolha um plano e assine o nosso canal porque você vai estar ajudando na produção deste conteúdo de qualidade para você e para a sua família amém muito bem nós vamos entrar em oração mas antes eu quero te passar uma passagem bíblica que tocou profundamente o meu coração para este momento de hoje diz assim olha está em jeremias capítulo 29 no verso 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro queridos Jesus é claro e objetivo em suas palavras que dúvida ainda paira no ar para que você possa entender que você é quem decide a decisão está nas tuas mãos você é quem decide o que vai querer para a sua vida e para a vida da sua família perceba é uma decisão que está nas tuas mãos e para que essa decisão tenha legalidade eu vou convidar você a escrever aqui o seu primeiro nome e a frase de poder de hoje escreva o seu primeiro nome e na sequência recebo de Deus os pensamentos de prosperidade o seu primeiro nome tá recebo de Deus os pensamentos de prosperidade e que você possa a partir de hoje fazer com que esses pensamentos sejam constantes na tua vida diária todos os dias pensamentos de prosperidade vamos entrar em oração nós estamos fazendo nesta campanha de oração o salmo 57 então eu convido você a orar comigo este salmo poderoso para a abertura de portas vamos juntos orar pai de amor e de bondade nós entramos em oração nesta campanha das portas abertas eu te peço o senhor para que o senhor entra com providência na vida dessas pessoas que estão orando comigo e que o senhor possa trazer a prosperidade nos seus pensamentos nas suas ações que o senhor entre agora poderosamente na vida desta pessoa e abra as portas porque as portas que o senhor abrir ninguém pode fechar e as portas que o senhor fecha ninguém pode abrir pai de amor e de bondade entra agora na vida de cada uma dessas pessoas e causa uma transformação completa de ponta a ponta recebendo agora os seus pedidos e entregando de volta senhor a tua benção sobrenatural poderosa na vida de quem ora comigo agora misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei a sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito dos céus ele me envia a salvação põe em fuga os que me perseguem de perto Deus envia o seu amor e a sua fidelidade estou em meio a leões ávidos para devorar seus dentes são lanças e flechas sua língua é espada afiada se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória preparam armadilhas para os meus pés fiquei muito abatido abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nela caíram meu coração está firme ó Deus meu coração está firme cantarei ao som de instrumentos acorde minha alma acordem arpa e lira acordem arpa e lira vou despertar a alvorada eu te louvarei ó Senhor entre as nações cantarei teus louvores entre os povos pois o teu amor é tão grande que alcança os céus a tua fidelidade vai até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória amém ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém graças a Deus nossa enquanto orávamos Deus colocava em meu coração que muitas portas estavam sendo abertas na tua vida creia poderosamente e não deixe nem um dia não quebre esse propósito não deixe nem um dia de orar conosco esteja conosco porque Deus está abrindo portas na tua vida que ninguém poderá fechar creia poderosamente porque Deus fará o impossível na tua vida